Rapaz, você subiu na caminha, velho Eu vi, velho Uma que vê Diogo atravessa É, pô Diz que ela tá até engravidando o cara, velho Grave, velho Engravidou pelo beijo, velho Que porra é essa, velho Que parada Vai botar um belpa aí, né Porque ela dizia isso que ele tá Ó, e se ela fizesse isso comigo um dia desse, assim, velho Eu matava, velho Claro, velho Como é que a pessoa vai engravidar pelo beijo, assim, velho E aí o cara tá ali de acreditar, né, velho Ela falou que tava de seis meses já Se desgrava, é essa, velho Pegou um mês, assim, já tá de seis meses, velho Esse cara é corlão, então, velho Na moral Porra, falando de corno, só sobre o filho de maridinha O filho de maridinha? É corno, velho Corno? O galeguinho Ah, o teu cabelo pintado de louro? É, é corno, velho Porra, macho Para de beber, bora Para, aquele não largo não, velho Pode chorar, velho E aquele ali, filho de maridinha? Ô, corno! Fala, mono! Quem é cor de o paixão? Quem é corno que eu te odeio pra chamar alguém de corno que eu beijo, paixão? Diga aí quem é um corno Você não tá sabendo, né? Quem é corno, paixão? Você não tá sabendo, né? Não é corno, galego Você é corno, velho Eu sou corno o que, paixão? Você foi isso aí dentro do bar, pô? Vamos parir? Você foi isso aí, me dá de uma peça de colhação? Ele tá acreditando, não? Me dá até uma peça de colhação que eu tô indo pra sua beijinha Eu sou corno o que, paixão? É você, velho Você não sabe A desgraça é a peça de colhação que eu tô indo pra você, paixão Você é quando, galego? Tu acha que minha mulher vai me trair? Um bocado de vez Um caminhão daquele ali, tu acha que vai me trair? Eu não trai não Não é ele da ela, meu Deus do céu Ele não conhece a figura nada, velho Ela é minha marida? Como ela, paixão? Tu acha que ela... Ela mama o cara da esquina, mama até o cara aqui lá em cima, mama o cheque, mama todo mundo, velho Como é que você fala uma desguerça dessa de amanhã, mama? Cê tá duvidando, né, velho? Cê é maluco, cê é corno, velho, é corno aí, velho Você prova? Claro, velho Você prova que é o seu corno? Claro, velho Você prova? Cê quer apostar quanto? Cê quer apostar o quê? É a aposta do teu aposta E aí, apostar quanto? Qualquer coisa, eu não sou corno não Então, olha, se ligue Eu e ele Vão investigar sua mulher E se a gente descobrir qualquer vacilo dela Você vai chegar aqui, ó, no lambiçal E gritar Eu sou corno! Eu sou galego corno! Eu aposto de qualquer coisa que eu sei Você faz mesmo? Eu sei que eu não sou corno mesmo Eu sei que eu não sou corno mesmo Eu vou apostar Aqui, ó, maçalão, tá vendo? A gente apostou aqui, né? Tá vendo? Aqui apostou já Eu aposto de qualquer coisa que eu sei que eu não sou corno Ele tá apostando, cê tá vendo também, né? Se a gente descobrir que você é corno Se eu sair aqui, no ambiçal, gritar, cê tá ligado? É um facho Borda com ele É aquele tipo de vida É aquela mulher vagabunda, velho Será que aquele caminhão também tem nenhum? Mas eu acho que nem é não Só os caras gastanham mesmo Eu vou confiar naquele caminhão Mas será que eu confio ou não? Música 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 Não, filho do cabrão Mentira, você é cavalo batizado, né? Pergunta besta, rapaz Ignorância Prato de macumba Música Vou botar aquilo aqui, ó Aqui dá pra pegar o bala Aqui dá pra pegar o bala Você também, né, homi? Vou botar aqui que dá pra pegar o bala Não, você é essa, velho Ah, não baba, hein? Essa mina vai botar aqui Ah, vou botar aqui que dá pra pegar o bala, hein? O que é isso? O que é isso? Opa, boa, mano Ainda só olha aí, rapaz Porra, pensei até que fosse um cigarro Eu já tava acostumado, já Que desgraça Que desgraça Como é que é isso? Aqui, rapaz Bota a macaca aqui Pô, você sabe também? Espera aí, velho Bota a porra aqui mesmo, velho Você é burra Bota a macaca aqui, velho Pô, assim não Aqui, bota a macaca Olha aí, olha o seu celular Você já tá pegando já, velho? Poxa, tá pegando aqui Tá pegando aqui já, velho Agora a gente pega a mulher dele Pega mesmo, tá pegando, né? Tá, velho Bota, agora a gente vai provar Se a gente quiser ver ele não é bom, velho É, ele econômico, ele tá frio Ele não quer ver? Você não vai ver Mostra aí Gato Tá conversando com quem, Paixão? E aí, sua conta? Deixa eu te engolir alguém que tá conversando Pra que você ganhou? É rapidinho, não Galego, eu vou sair, velho Tu vai sair cê que sabe, eu não diga nada cê que sabe, cê vai sair cê que sabe, cê que sai, cê que sabe, cê que sai, cê que sai Se meu tu já são, vá lá, vá O que que os cara falou rapaz, ela deu muita pizzaria, meu irmão Eu nem acredito que meu caminhão vai fazer uma desgraça dessa minha Deixa eu ligar aqui pros cara que ela saiu Vou fazer aquele bicho co... Eu falei pra você rapaz que aquele cara era co... E o bom que pelo menos a gente fez a aposta com ele, hein E aí a gente deu o bebê lá de porra Será que quando ele passa na porta ele não trava não, velho? Por que, velho? Pro chifre Cê ri, né, velho? Só pra ter que me ajudar a porra, velho Ó, foi um do cu, né Ele é do outro Fala, Galil Ô, Moçoral, cê tá em mais junho, né O caminhão saiu, velho Saiu? A mulher dele saiu A mulher dele saiu Saiu? Beleza? Fica aí fazendo a vigília, lança dela aí pra me punir lá, vai, velho Que ela saiu, velho Valeu Beleza Fica aí Boa assistir aqui, filho Eita porra Isso aí vai ser melhor que a novela da... Vou botar assim aqui Puxa ela aí, velho Tomando cachaça, velho Ainda tá passando um bar Uhum Uhum Liga pra ele Tô da bicha que tá aí, velho Ah, e se vacilei ele nem acredita na filmagem, velho Ah, ele vai ver agora com os próprios olhos Diga aí, Moçoral Galego Chega aí, velho Olha aí Sua mulher Tá na casa de Birisbalda Pai que homem Eu sei onde é essa casa, pô Cê tá ligado onde é, né? Pronto Eu vou chegar aí nessa casa então Eu vou passar aí então Fica me esperando na frente da casa que eu outro Hum Beleza, valeu, valeu Chore a paixão Valeu Eu quero ver a cara dele Hã? Botou um xílio e ela bolava ele também Pô Eu não falei pra você, rapaz Que cara era seu Eu não dou dinheiro dessa mulher aqui Calma, homem É essa casa aí, ó É aqui que é, rapaz Você quer essa casa, pô? Meu homem tava aqui, pô Tô ficando pela vela, né? Tô ficando pela vela, né? Tô ficando pela vela, né? Tô ficando pela vela Tô ficando pela vela Tô ficando pela vela Calma, rapaz Calma, rapaz Com a porta da vela, vela Pô, a porta da vela, vela Tô ficando pela vela Com a porta do vela, vela Com a porta da vela, vela E eu acho que eu não tenho medo dessa Tá traindo, vela Muito até traindo, vela Eu tô sendo muito beijo É, vela Tu ser muito beijo Ópa aí, Ruim Tá traindo ela, mui, ai um, vela Turi-a, caixão Mãe Rapaz, eu estava tapinhando o terreno da peste, bicho Eu estava querendo dar risada Você está com a sua cabeça assim, velho? Eu estou com a sua cabeça assim, você está gastando o fim do vídeo E olha, olha o Galegão Galegão é esse, mano Você é maluco Eu fiz aqui para cá, para te dar um espaço, velho Você está com a câmera no banco, né? Você fica tipo gelo, puta, assim Estou filmando já Você está com a minha corrente, cadê oco? E se eu não está usando esse negócio, você vai começar a botar o outro Você fica com o meu bem assim, vai dizer que está Da hora, você conta até 30 Ignorância Prato Macumba Secou, meu irmão Secou, meu irmão Por que você tá batendo com a garacina? Não tem graça, meu irmão Eu até agora não entendi Me deixe, meu irmão Pode ficar engraçado Galego, tá vendo essa mulher aqui Ela paga a luz Paga a água Paga o leite das crianças E paga a bebida que você toma Aí galego, ela paga as pingas que a gente toma Então cobre ela Pra ela não ficar resfriada E aí galego Sacos feito agora? Eu não fiquei triste não Fiquei feliz E eu comprei pra você? Porque eu pago minhas contas E eu não pago mais tarde agora E a aposta? Aposta Cabeixão Bota tudo na minha conta aí Que agora eu não pago mais nada Vou brigar É Chora, paixão Chora, bolsinha Bota tudo na minha conta aí